Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou fazer umas respostas a algumas críticas negativas do usuário Pablo Vinicius Roger Até porque foi um cara educado, eu vou fazer um vídeo falando dessas críticas do vídeo Sobre doutrinação, vamos falar da pseudo doutrinação marxista Da pseudo doutrinação marxista Ele coloca aqui Cara, é só para tu ver mais coisas durante o ensino médio Eu fiz o Enem três vezes Nas duas primeiras eu fiz redação no sentido de alguém de direita E minhas notas foram ruins Na terceira vez eu resolvi esquerda E minha nota saiu boa Desta vez é Realmente não existe doutrinação marxista Mesmo não Em primeiro lugar Você não pode julgar um professor apenas Dizer que o sistema todo tem doutrinação marxista Até porque não estão ensinando nem os alunos a lerem Estão passando os alunos sem Principalmente em escola pública A maioria dos alunos chega ao terceiro ano Do ensino médio sem saber interpretar um texto direito Para que haja a vez uma doutrinação marxista Pelo menos o povo deveria saber ler pelo menos os textos de esquerda Quando na verdade o povo não sabe E aqui eu não estou defendendo não Eu pessoalmente eu sou marxista moderado E acho que quem faz doutrinação na sala de aula Deve ser punido sim Porque uma coisa é eu acreditar na ideologia Outra coisa é obrigar o meu aluno a acreditar Eu apresento as duas versões E o aluno escolhe o que ele vai defender Não eu Porque eu não posso pensar com o meu aluno Espero que tenha respondido essa pergunta Portanto eu não acredito pelo simples fato Que os alunos não estão aprendendo nem a ler E outra pergunta E outra E outra Me explique Por que Por que que o Enin quando se vai fazer redação Se fala Mal de Falar bem do capitalismo Ele tira nota ruim E se falar Mal A nota dele é Boa Bem do socialismo A nota é boa Dele Em primeiro lugar Não se pode falar Não se pode falar 100% Bem De qualquer ideologia É Seja ela O capitalismo Seja ela O socialismo Seja ela Inclusive O anarcocapitalismo Que você defende Por que? Se o estado acabasse E o capitalismo E as grandes corporações Tomassem o poder O que iria acontecer? As grandes corporações iriam Assumir o lugar do estado Iria Marginalizar quem não conseguisse emprego Porque No capitalismo É impossível O pleno emprego É impossível Não tem Sociedade capitalista Que tem Não tem pelo menos 5% De índice De Desempregado Isso é uma Realidade É Portanto Se você Passou por Essa experiência Você não pode falar Que todo professor É doutrinador Aponte o nome Fala quem for Que te doutrinou Tentou te doutrinar Nas escolas Nem todo professor É doutrinador Por exemplo Nem todo marxista Quer doutrinar os alunos Pelo menos Eu Eu não quero Quando eu estou Na sala de aula Eu não quero Doutrinar Alunos Eu sou professor De história E gosto De Falar sinceramente Nossa história Republicana Serviu a interesse De latifúndio Improdutivo De empreiteiro Ladrão De açougueiro Que fica rico Da noite por dia De banqueiro Nacional Internacional E toda a classe Do sistema Especulativo Internacional Espero Espero ter que Esse vídeo O youtube Não Desmonetize E não estou falando Por mal Eu estou respondendo As críticas Que você Pabro Vinícius Que Gentilmente Fez Fez essas críticas E agradeço Pela sua Educação Inclusive E Nesse sentido Espero que você Tenha compreendido Não Não se está Ensinando Os alunos A ler Como que se vai Doutrinar Os índices Da educação Voltando a esse ponto Só está Bons Porque É proibido A reprovação Hoje O aluno Só de sentar Numa Cadeira De sala De aula Ele pode Não fazer Nada E ser Aprovado Nesse Sistema Educacional Que acha Que reprovação Faz mal Para o estudante Quando Faz o estudante Reconsiderar Amadurecer Reprovação Nenhuma É ruim Para aluno É uma punição Para aqueles alunos Que não Não fazem Nada Com nada E deveria Ser aplicado Na escola Pública Pois bem Espero que tenha Entendido Deu joinha Todos Ou Deu joinha Como queiram E falou Tchau 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 Tchau